O encontro entre os dirigentes do Metropolitano e vereadores aconteceu na manhã desta quinta-feira no canteiro de obras, onde está sendo edificado o CT do clube. A ideia é de trazer a Câmara de Vereadores para eles conhecerem a obra, conhecer o projeto e ver o que a Câmara pode nos ajudar a viabilizar projetos, tanto na área federal, que nós já temos alguns projetos, temos projetos estaduais e projetos municipais também. Então é uma forma de trazer os vereadores aqui, eles olharem esse projeto e nos ajudar de alguma forma a que esse projeto se conclua o mais rápido possível. O presidente do Legislativo, vereador Vanderlei de Oliveira, afirmou que vai conversar com seus pares para incentivar e apoiar o projeto do Metropolitano. A impressão é muito boa e nós, com a presença da maioria dos vereadores, levamos essa impressão e vamos conversar para vermos como é que a Câmara de Vereadores pode contribuir para a sequência desses trabalhos, tendo em vista que o nosso desejo é que esse projeto torne-se uma realidade o mais rápido possível. A proposta do Metropolitano em dar continuidade ao projeto e a prestação de contas dos investimentos nas obras do CT foi bem aceita entre os vereadores. O poder público municipal repassou essa área, esse terreno lá para o Metropolitano fazer os investimentos e ele apresentou todos os investimentos que lá já aconteceram e também o que pode ser disponibilizado à comunidade dominalense para estar utilizando no dia a dia. Tivemos a oportunidade de aprovar a ideia, quando ela era só uma ideia lá, a doação desse terreno, a destinação desse terreno para o Metropolitano e agora a gente vê essa ideia se tornando realidade. Então não tem nada melhor do que isso para a gente poder também trabalhar em conjunto e buscar investimentos para a continuidade dessa obra do Metropolitano. Na busca por recursos, o Metropolitano segue os trabalhos para construir o centro de treinamentos. A ideia é de trazer a Câmara de Vereadores, devemos trazer semana que vem a própria imprensa, tem algum grupo de empresários que nós estamos toda semana trazendo aqui na obra para mostrar, para pedir ajuda que através de doações, através da comunidade geral, dos nossos torcedores ajudando, que essa obra não pare e se conclua o mais rápido possível. Essa primeira etapa, que seria principalmente a lavação, a administração do clube, o próprio refeitório, a gente espera aí nos próximos 30 dias já concluir essas salas comerciais, que elas fiquem prontas, que é a fase de acabamento, para que a gente possa, antes de dezembro, já a parte administrativa do clube e a lavação e já estarem aqui nesse prédio.